Fala pessoal Rodrigo Santos aqui do blog eletronicaparatudo.com como eu postei aí antes no acho que foi ontem no nosso grupo secreto lá do telegram eu tirei uma foto justamente dessa caixa aqui que eu nem abri ainda um multímetro digital da marca Western ok Rodrigo esse é aquele marcomozinho amarelinho famoso amarelinho tem amarelinho da Minipa tem vários amarelinho né e a gente na carcaça não pode nem confiar muito mas por bem porque que eu comprei esse cara aqui por 30 não 49,90 né diretora por esse preço pelo seguinte porque eu já recebi ó há tempos e tal e-mails perguntando Rodrigo para começar na eletrônica eu vi aquele teu vídeo lá que a gente precisa de ferramentas básicas e tal mas será que eu sou obrigado a ter um multímetro de melhor qualidade por exemplo a gente tá aqui do lado ó olha aí um fluke não é o melhor óbvio que não mas é um fluke né a gente tem toda a confiabilidade da dos produtos da fluke americana ok ou até mesmo eu tenho outros que não sejam americanos mas eu também tenho uma uma bela experiência com o minipa esse aqui é o 649 1649 ou bem mas será que a gente é obrigado para iniciar na eletrônica ou para começar as primeiras medições e até as médias medições utilizar um multímetro desse um multímetro desse aqui compra mais de 10 desse aqui bom é isso que eu quero mostrar para vocês vai ser um review não vai ser um review não mas eu vou abrir esse multímetro aqui eu quero provar para vocês com medições básicas que ele tá é útil e você pode começar por esse cara aqui tá montando a bancada começa com mais barato cara porque você não precisa de comprar algo que você ainda não sabe nem se vai ser necessário utilizar estou abrindo vocês podem ver manualzinho ele meia de tensão dc tensão ac corrente ac corrente ac resistência diodo continuidade me parece esse é o modelo qual é o 97 para você ver como é meio sinistro modelo 9 dt 830 mas não tem nada que referente ao manual ó poderia estar recomendando isso não tô recomendando nada só falando que dá para trabalhar tá porque eu só tô olhando manual para gente ver e vamos ver na prática essa aqui funciona ok bom diz ele aqui ó que vem contém multímetro um par de ponta de prova o que é verdade está aqui mais uma bateria 9 volt instalada tá e o manual beleza tá bem leve eu não sei se vem a bateria então como não sabe se vem a bateria vou abrir aqui para gente ver se vem ou não já vou fazer isso logo de colocar que vai que não tem bateria aí um parafuso já aprendendo aí você também a colocar ou trocar sua bateria é tem a bateria power pick bank pick power olha aí pessoal é só uma plaquinha como diretor tá falando ó bem singela olha aí diretor dá aquele zoom lá para mostrar pessoal de perto legal aqui de 2007 esse cara olha isso aí a placa me diz que é 2007 mas quem vê cara não vê coração né e aqui tá o coração ó beleza então já tem bateria vou fechar ele novamente é simples vocês viram parafuso lá parafuso cá você nem correr o vídeo que é é rápido fecha fechei tá aí e vamos colocar as pontas para rodrigo ver se liga tá tá ligando ó seja bom tá aí ele tem luz não ele não tem reta iluminação é normal isso tá tá ligando então botar as pontas de prova dele rodrigo é a qualidade das pontas de prova não importa pessoal a gente não tá fazendo um review do aparelho aqui não tá propriamente dito não é um review do aparelho é aquele aparelho que aqueles me perguntam rodrigo eu preciso comprar um aparelho caro para começar e eu digo que não ó duas pontinhas de prova interessantes plástico mesmo mas então a vermelha vem aqui no ver o cachorro parece o comum temos aí rodrigo como é que sabe que essas pontas de prova estão legal bom a gente vai saber o seguinte ó vamos botar aqui em continuidade cadê esse não tem continuidade vocês vêm olha que interessante não é aquele modelo que tem a gente vai ter que botar aqui em 200 ohms a rodrigo diodo é continuidade é também pode ser tudo bem isso aí então vamos tocar tá lá a rodrigo ele apita ele tem bip ó marcou zero isso é bom não tem bip tá não tem bip 200 ohms interessante ele não mostrar zero porque tem a resistência das próprias ponteiras né isso é interessante ali ó legal então a continuidade ele marcou legal isso já é bom para vocês verem ok é simples barato nada hoje em dia é barato mas para vocês verem então por bem agora aqui com o rodrigo o que tu vai fazer o que eu vou fazer vai ser umas medições ah eu tô com isso aqui ó que eu imprimi na 3d já faz um tempo nem fiz para ele mas acabou que deu certinho olha aqui ó ele não tem também o que é que o fluke tem os outros tem ó uma base algo para poder ficar assim então ó tá aí já fica meio curvadinho ó e vocês não estão vendo aí direito mas dá para ficar legal tá certo e agora rodrigo eu vou pegar aqui os dois multímetros vou botar o fluke aqui e vou pegar aqui ó de cara um trans um resistor eu tô com uma gaveta vocês vêm vou pegar aqui um de de quanto deixa eu ver um de 10k olha aqui pegar um de 10k diretor mostra que é de 10k aqui por favor pessoal viu ó tem várias potências mas todos devem ser de 10k peguei um mostra a cor aí para o pessoal ter certeza que é de 10k lá na luz laranja e alguma coisa né eu não me recordo mais isso aí diretor tá aí marrom preto e laranja é de 10k então nós vamos ligar aqui o fluke e botando a escala de resistência não sei se a diretora consegue pegar e vou colocar aqui e também o nosso na escala de 20k aí vocês vêm a diferença esse aqui sim o teu resistor é de 10k então tem que botar em 20k o fluke é diferente porque ele já tem a escala automática porra rodrigo isso aí faz uma puta diferença é faz ok até faz mas não é obrigatório tá porque porque se você botar numa escala errada aqui tipo de 200 de 2000 ohms 2k é só você quando for medir e trocando resistor você pode então vamos lá diretor vamos marcar aqui ó o de 2k tô botando no errado ele é de 10k esse resistor vamos lá vamos ver o de 2k o que marca olha lá pessoal não marca nada porque porque a gente tá querendo medir 10k e estamos em 2k então ele vai marcar um não dá ainda vamos aumentar botei agora para 20k marcar então agora vai ter que marcar e olha que interessante e olha aí ó e olha quanto tá marcando 10 dá para ver diretora 10 0 0 4 10k pessoal também 20k então tem 10k e no fluke vamos lá que é um bom multímetro todo mundo conhece isso e aquilo outro vamos pegar aqui e vamos marcar vamos tentar ver olha isso pessoal olha isso pessoal o mesmo valor que é encontrar e aí na frente de vocês isso é para vocês verem que é um resistor pode ser de qualquer potência e os dois multímetros aqui pessoal eles conseguiram medir satisfatoriamente igual foram iguais então beleza rodrigo para tirar dúvida vou pegar um de 220 ohms olha que 220 r muito menos resistência que 10 mil ohms ok vamos fazer um teste eu não peguei isso aqui ainda não e nem tô planejando nada tô pegando na frente de vocês do gaveteiro vamos ver quanto o nosso primeiro amarelinho vou chamar ele de amarelinho ele marca olha que interessante mas rodrigo peraí 0 22 ele tá em 20k então ele tá certo 0 22 a mas rodrigo para melhorar a escala bota indo 2 mil ohms vamos lá isso aí para você ver ele não é automático eu fiz de propósito olha quanto tá marcando pessoal olha quanto tá marcando pessoal eu que peraí eu que tirei aqui olha aí 221 ohms e no fluke vamos ver o fluke também não sei não olha aí olha aí olha aí pessoal 219.9 220 ohms ou seja a tolerância desse é maior que a desse diferença esse aqui é mais preciso poucos por cento mas pessoal raros os casos se você não trabalha com placa placa de rf a medição tá idêntica a medição tá ótima entendeu isso é para vocês terem ideia aí rodrigo porra agora um fusível fusível tem que dar continuidade vamos pegar um fusível aqui ó de um amper a vai medir a corrente do fusível claro que não mas ele vai medir a continuidade um fusível tem que ter continuidade né tem que passar daqui para cá senão não é um fusível senão ele tá aberto vamos medir aqui esse fusível aqui para gente ver ó é questão de contato e aí e esse fusível tá aberto eu não creio muito vamos ver aqui no fluke e olha que interessante pessoal olha que interessante eu não planejei isso eu tô com um fusível aqui na gaveta que ele tá aberto ele tá aberto parece que tá fechado dá para ver lá dentro diretora no no filamento dele acho que a tua câmera boa pega lá olha isso parece que tá ao filamento inteiro mas sabe qual o problema provavelmente está aqui dos lados ó por dentro ele não tá tocando que deveria saber fazer o que isso aqui ó no fluke a gente escuta ó mas não tá a rodrigo pera aí cara será que isso é real vamos pegar um outro vou pegar um outro aqui vou botar no fluke primeiro olha olha isso tem continuidade rodrigo e agora rodrigo e agora no teu amarelinho lá diretora consegue pescar aí vamos lá esse aqui a gente viu que tava morto né então vamos ver esse aqui olha aí pessoal ah rodrigo tu não tirou tu tirou do diodo é verdade agora continuidade olha isso pessoal continuidade total continuidade total a diferença é que esse aqui não faz pi olha ali ó zero 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 um então vocês veem que os dois medem a mesma coisa e a gente acabou de descobrir que eu tenho na gaveta um fusível não funcional tá aberto olha aí olha aí isso é interessantíssimo vou até deixar esse cara aqui de fora porque eu descobri agora que ele tá ruim e pra matar a prova real eu pego um terceiro tá meio torto também né igual tava aquele primeiro vamos ver tá bom ó e vamos ver o nosso multímetro amarelinho tá aí ó tá aí bom pessoal isso é pra vocês verem que a parada funciona e tem uma coisa que esse cara aqui mede e esse aqui não mede ah rodrigo tá de brincadeira é mas é verdade e eu deixei isso pro final de propósito esse cara aqui ó consegue identificar transistores do tipo np 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 porque é claro que é bom você saber se você tá lidando com np np e saber o que cada terminal do transistor faz mas rodrigo e o fluke o fluke não tem ó é o fluke não tem tá é uma medida básica mas que o fluke não tem e aí o que eu vou fazer aqui pra vocês é vou pegar aqui um transistor ó tem aqui bc 548 deve dar pra ver lá dentro é que tem muitos aqui ó 548 vou tirar um aqui da cartela tá cadê um daqui ó tirei e o que eu sei do bc 5 rodriga bc 548 mesmo a diretora deve pegar dá pra ver dá pra ver então o que eu sei é que o terminal 1 dele é coletor o segundo é base e o terceiro é emissor então sabendo disso vamos vir aqui ó em botar em ganho porque é de transistor e colocar aqui ó falei que o primeiro que é coletor base emissor e é um npn então coletor base e emissor cadê tem que entrar direito isso aqui isso aqui ó é um detalhe mas olha aí olha o ganho desse transistor tá em 277 HFE que é o beta do transistor olha lá ou seja o transistor Rodrigo significa isso mesmo tá funcional tá operante pode utilizar ele tem realmente o CBE tá ali ó olha lá tirei a mão ó tá aí funcional pra vocês verem ah e aquele Fluke não tem esse tipo de medida nele não tem e pra gente fechar eu vou botar um BC tinha que ser um BC 559 tá pra gente conseguir ter um complementar do 548 tá mas eu pronto eu parei de falar porque tá aqui ó BC 559 ele é um complementar é um transistor do tipo PNP ok pessoal deixa ele aqui então a Rodrigo é 559 diretora tenta pescar mais uma vez pro pessoal ver só pra fechar o vídeo é isso tá aí e no 559 que é PNP temos o terminal 1 o 2 e o 3 sendo o 1 sendo o emissor a base e o coletor então a gente tem aqui ó PNP emissor base coletor a gente encaixa eu vou confessar pra vocês que o encaixe não é dos melhores tá mas não vou garantir que o ganho desse cara aqui é tão baixo quanto o que vocês estão vendo de 008 tá certo eu acho que é mais emissor emissor base e coletor foi isso que eu falei foi mas por aqui a gente vê que ele tá funcional também pessoal vou pegar um outro aqui pra gente ver a mesma coisa pra vocês verem o ganho então é menor eu não vou garantir que esse ganho aqui tá correto mas o transistor tá funcional não tá em curto não tá nada isso já é uma boa coisa pra gente tá bom então resultado esse multímetro ainda mostra isso então pessoal eu quero dizer pra vocês o seguinte o intuito do vídeo não foi fazer comparação entre um cara e outro tá um fluke ou um amarelinho mas que você não precisa ter obrigatoriamente um cara desse se você pode comprar um desse e esse aqui tu pode botar mais pra frente caso tu leve tua profissão adiante é isso que eu queria dizer tá respondido aí vários e-mails várias dúvidas vários blogs vários canal no youtube comentário e falando Rodrigo o de 49,90 eu resolvo a parada resolve resolve sim e pra finalizar aqui eu vou botar aqui ó a minha tensão elétrica aqui da da rede de energia é 110 então aqui vocês veem que tem um V e uma um TIL é tensão alternada como eu tenho 127 volts 200 é a escala então vou pegar aqui pra vocês ó e vou botar o multímetro aqui e vou pegar a tomada isso aqui deve estar ligado na tomada mesmo tá e vamos ver se ele mede olha lá olha aí 131 volts tá marcando tá interessante tá bacana funciona fechou ah Rodrigo Marta falou 127 ele marcou 131 será que o fluke consegue marcar melhor isso aí bom vamos dar esse fechar o vídeo com com chave de ouro no fluke aqui eu coloco também tensão alternada ok vou ligar a luz porque o fluke tem luz certo tá aí tensão alternada e vou medir e vou medir olha aí fechamos com chave de ouro a tensão da minha rede aqui é que tá alta tá marca 127 mas os dois marcaram o mesmo 131 fechamos esse vídeo aqui espero que você usuário possa ver que você não precisa comprar o mais caro basta você começar com esse porque se você tiver vontade se você tiver afim se você tiver fé tu vai em frente e com sucesso fica com Deus recomendo até a próxima e tchau audiojungle audiojungle e tchau